Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. É noite de prova da fazenda, rolou muita coisa legal, olha, teve que moer as canas, moendo cana, gente. Até encontrar a letra certa. Bom, mas adivinha só, quem venceu entre JP, Lid e Narizinho? Narizinho levou a melhor, hein? A Narizinho é a nova fazendeira, completou o letreiro todinho, moendo cana. Bom gente, ela se consagrou, mostrou para o Rodrigão quem é a Narizinho. O Rodrigão teve que tirar o chapéu e tentou fazer um discurso lá, dizendo, eu não te falei que você ia ganhar, mas não colou, viu? Na verdade ela falou o seguinte, eu sou uma boa competidora. E essa semana vai ser daquelas, viu? Daquelas onde a nova fazendeira pode trazer algumas coisas legais aí. Todo mundo ficou contente, menos os homens, viu? Bom, entre os candidatos que já estão na roça para o público votar, Luiz Ambiel pede seu voto, né? A Lidy Lisboa também pede seu voto. O JP Gadelha também pedindo seu voto. Mas fazendo uma breve análise aqui, já vi que o JP não está legal na fita, o público deixou ele por último. Todo mundo aí dizendo, vamos salvar a Lidy, vamos salvar a Luiz Ambiel, mas o JP parece que não está tão bem assim na votação popular, viu? Narizinho agora tem um reinado pela frente. Uma semana, né? Saiu bem, ganha força e pode mudar toda a história desse jogo. E o Rodrigão que se cuide. Ele tentou até fazer um discurso lá, mas ficou o clima pesado ao vivo. Rolou até um certo bate-boca, mas como ela estava muito feliz, nem deu muita trela, né? É isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e já sabe, comentem. A gente se vê então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho